Lique e gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique e gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique e gás. Segundo informações da CE, um vandalismo foi a causa da falta de luz na noite de quinta-feira. Por cerca de uma hora e dez minutos, a cidade ficou às escuras. O caso aconteceu na ERS 717, próximo a Norsul, quando uma das chaves, faca da alimentação, foi derrubada. Ainda não se sabe como os vândalos conseguiram efetuar esse ato. Ainda não se sabe como os vândalos conseguiram efetuar esse ato.